A chama aqui, ó, os 64 do amor, pai! Cartucho pirata de Nintendo 64, danifica o console ou é lenda? Mas aí é 3 anos de garantia, como é que é? Ah, é 30 dias porque aí eu não venho mais na feira. Quanto é um Master System desse aqui? De novo, não é uma pergunta? Pessoal, você é louco, você quer matar meus inscritos no coração, né, Cedro? Você é maluco, né? Acabamos de achar aqui, ó, a banquinha do amor, pai. Você é maluco, ó. E não tá no chão, não, ó. Tá em cima do plastiquinho. É, caralho! Ô, tio! Tio é foda, né? Rapaz, esse aqui é diferenciado. O que é esse aqui, pai? Adaptador. Aqui é só pra cartuchinho pirata, né? Mas eu quero saber uma coisa que ninguém sabe falar assim pra mim. Cartucho pirata de Nintendo 64, danifica o console ou é lenda? É mito? É, isso aí. Isso aí ninguém sabe, hein? Isso aí, se alguém souber, comenta aí, põe no comentário aí, mano. É mais econômico. É mais econômico. É mais econômico. Esse controle do Mega do Song aqui, esse aqui é os de 5? Como é que tá isso aqui? Esse daí é 20. 20 reais. Preço de metaverso. É isso mesmo. E esse, ó, rapaz, tem um Meguinho aqui da Tectoy, o branco, o verdadeiro. Esse é o de 20 quanto? Você falou? Como é que é? 100 reais. Não dá nada. E essa área na oportunidade aqui? Tá saindo quanto? 100 reais, ó. Funciona? 3 anos de garantia? 3 não dá não, né? 3 aí fica ruim, né? Saiu da banca e tá bom. Saiu de cima do plastiquinho, pai? É vindo em perigo. E o Xbox seu? Sai quanto? Isso daí é só pra teste. É só pra teste. Mas funciona mesmo? Não. Só pra teste, mas funciona não. Mas não dá nada, ó. Mas dá certo, ó. A vida dele tá em perigo ali. Então as fontes tá tendo ali de Xbox ali. Os brinquedinhos ali. Só uma minha de qualidade, pai. Não dá nada. E o camarote tá aqui? Manda um salve aí, ó. Salve, salve, rapaziada. Aí, gente, ó. Tá louco pra mim. Aí, ó. 15 reais. 15 reais os moletons aí, ó. As blusas. 15 reais. É só aqui que tem, tá? Quinzão aí, ó. Barato, né? Barato. Tem uns casaquinhos também, ó. Casaquinho. Casaquinhos aqui, 20 reais. 20 reais. Acerta de cartão de crédito, débito, Pix. Vem pra loja, vem pra loja. Aqui tem a ferramenta também. Tem ferramenta também? Tá tendo? É tudo baratinho aqui, ó. Ferramenta tá tendo aí, ó. Se não tiver dinheiro, acerta de cartão de crédito, débito, Pix, tá? Tem toca lá também. Vale refeição. Tudo. Criptomoeda. Sim. Vixe, aceita é tudo aqui agora, mano. Isso é maluco, pai. O que que acha? 50 centavos cada cabide, ó. Marretinha, tampa de vaso ali, ó. Quanto que é? 20 e quanto a tampinha de vaso aí, ó. Mega Mano, você não vai pra mim. É, pô. Vou dar uma receita. Show de bola, show de bola. Borracha, chegamos aqui, ó, na banquinha do amor. E olha só, tá tocando musiquinha num radinho de 10 conto, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. Tem DS, 210 reais, ó. Agora, olha esse controle de meguinha aqui da Sega, ó. Esse tá estralando. Só que o cabo dele... Não é piratinha esse aqui? Isso é diferenciado esse aqui, mano. Tem nada marcado aqui atrás, ó. Gente, não se engane, gente. Não se engane. O cabo dele tá em estado de nervo. E o meguinha... Tá quanto? Um cartuchinho... Esse aqui, ó. 35 conto vida em perigo. Que jogo que é esse aqui, ó. Golf. Golf, golf. Golf mesmo? Ô, rapaz. Gente, não se engane, gente. E é original, hein? Não é piratinha, não. Os de super não sei identificar, mas os de mega... Esse meguinha seu tá fazendo quanto, fô, Fábio? Peraí que ele tá atendendo ali, ó. O meguinha seu tá fazendo quanto? Passa aí logo aí hoje pra você e vai fazer 180. 180. Só de raiva. Ó, gente. E o botão C, ó. Tá virado pra baixo. Não dá nada. Quem que lembra desses cabeçudinhos aqui, pai, ó? Esses mini craques aqui, ó. Os verdadeiros. Esse aqui é das antigas, hein, mano? E, ó, não tá no chão, não, filho. Tá em cima do tapetinho. Olha só, os brinquedinhos na fera tá estralando, ó. E olha só, aqui tem outros bonecos aqui, ó. Colocar uns bonequinhos mais de perto pra vocês verem aqui, ó. Galera que curte os brinquedos, mano, ó. Tá tendo, hein? Então, os dinossaurinhos invocados... Olha que dinossauro invocado esse aqui, pai. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Olha esse encabeçudo aqui, ó. É, cara, e tem mais aqui, ó. Aqui tá organizadinho, mano. Olha esse pato donut aqui, ó. Isso é da hora. Quanto que é cada um aqui, amiga? A partir de cinco. A partir de cinco, ó. O colega falou que é a partir de cinco, mas faz por quilo também, né? Não dá pra fazer por quilo? Ó, o frete é grátis, ó. Vindo buscar, é claro, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é translúcido, ó. Show de bola. Esse outro aqui também é da hora, hein, mano? Aqui, ó, é dez contos só de raiva, mano. E se você falar pro tio fazer por cinco, ele faz por cinco também. Não faz não, tio? É, tio é foda, né? Do tio é foda. Olha o Xbox, o Xbox. Opa, GTA IV que ninguém joga mais, mas tá aqui, ó. Quarenta contos, cinquenta contos. Se quiser pedir por vinte, ele faz também, cara. Aí o frete é grátis. E olha só, e esse superfâmico aqui, por que que ele... Esse tá emocionado com a Super Street Fighter ainda, né? Original. Quinhentos contos. Caralho, borracha. Mas aí é três anos de garantia? Trinta dias, como é que é? Ah, é trinta dias, porque aí eu não venho mais na feira. Ah, é trinta dias, porque aí eu não venho mais na feira. Mas você tá pagando a geota, alguma coisa assim? Não, só a pensão. É só a pensão. É duas também? É duas, não. Não, é uma só, mano. A maioria dos caras que eu pergunto, os caras falam, não, eu tô pagando pensão, eu tô pagando duas, mano. Não, é uma só, mas é alta. Isso é uns comedor da porra, mano. Não dá nada. E o joguinho de Playstation 3? Porque Playstation 3 tá baratinho, né? Trinta conto cada um, mano. Trinta conto cada um? R$2,50. Rapaz, mas você é louco, você tá na feira do rosto, tem que cobrar mais caro. Não, não. Uuuh, rapaz. Meu sonho é ver vocês tudo trabalhando dentro do shopping, mano. Isso aí é maluco, ó. Olha só, gente. Resident Evil 6. Esse é quanto? Esse é 30, borracha. Ô, tio. Ô, tio. Tio é foda, hein? Tio é foda, né? Quanto tá esse Resident Evil 6 aí? Eu tô 50. Esse tá 50. E esse aqui tá 30. Mas por que que tá acontecendo? É concorrência aqui? Concorrência. Olha só, gente. É uma plataforma diferente. E aí, gente? Qual que vocês preferem? O do Playstation 3 ou o do Xbox 360 ali, ó? Olha só, mano. Plataforma diferente. Ah, é porque tem dois CDs, né? CD, é. Ah, ô. Tem toda uma logística aí, né? 25 horas do CD. É 25 horas do CD. Manda um salve aí pra rapaziada aí, pai. Não dá nada, gente. Ó, não se engane, gente. Um CD, dois CD, ó. Tá, toma. Nas oportunidades da vida, a gente acabou de encontrar aqui, ó, um Master System. E olha só, esse aqui é mais caro, sabe por quê? Porque ele não tá no chão, não, pai. Ele tá em cima da mesinha. E olha só, Super Nintendo funcionando perfeitamente. Eu gosto da Feira do Rolo porque aqui, ó, os caras testam tudo, ó. Aqui você bota a vida em perigo, ó. Você vai desligar e não vai ligar mais. Quer ver, ó? Desliga. Quer ver, ó? Quer ver não ligar mais? Quer ver não ligar mais? Ah, ligou. Tá vendo? Tá funcionando aqui, ó. É, caramba. Ô, tio. Ô, tio é foda, né? Quanto a um Master System desse aqui? De novo, não é uma pergunta? Não, só... Mas é que agora eu tô filmando, né? Deixa eu entender aqui. 430. Ó, gente. É porque... É porque eu tô filmando e ele tá fazendo esse preço, tá, gente? Não se engane. Quando eu perguntei antes, ele falou que era 500. Era 400. Nossa, ele aumentou. Ele aumentou 30 porque eu tô filmando, ó. Controlezinho da Tectoy original. Ó, da hora. Ô, tio. Não, desculpa, cara. Ô, tio. O do Super eu não perguntei, não. O do Supercells tá fazendo por quanto? Cara, no lugar de trabalhar, dar atenção pra gente, pro cliente aqui, ó. Os caras ficam tudo ali conversando ali, ó. Ô, tio. Ô, tio. Dá um salve pro pessoal aqui. Ó, o Super Nintendo eu não perguntei o preço. Quanto que dá o Super Nintendo? 300, mais shopping. O que que tá acontecendo? Caramba, 3 anos de garantia funcionando. Aí você pode jogar 15 minutos grátis. Ainda joga 15 minutos grátis, mano. É Lan House aqui agora na Feira do Rolo, né? É pra se arrepender. Joga 15 minutos pra você não se arrepender, pai. Tá aí, ó. 300 contos só de raiva. A chama aqui, ó. Os 64 do amor, pai. Olha que delícia. Mano, tem um de cada cor, mano. Cê é maluco, vai. Põe no comentário. 64 do amor, mano. É, caralho. Tem uns caras aí que confundem com 69, mas não dá nada. Mano, a perfeição é 64, mano. O vendedor tá dando risada ali, ó. É, caramba. Mano, que delícia. Tudo limpinho, tudo no plastiquinho. Tudo 20 conto cada um. É isso mesmo que cê falou? Mano, vamos começar aqui, ó. Saturno Branco dos Meus Desejos. Quanto que tá um desse aqui, pai? Tem um mil. Mil reais, mas é shopping aqui? Tem um agiota na sua cola. Tem, tem, tem. E faz três pensão. Tem, tem, não é duas, não é três, mano. Filho. É muito filho, né, mano? Isso aí é uns vendedores tudo comedor, né, mano? E o Saturno Preto, o normal tá quanto? Marado, 650. Não, peraí. 650. Ah, 650? Mas tudo original. Tudo original. Agora aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Cê é maluco, mano. Rapaz, quanto sai um Dreamcast desse seu? Na caixa. Tira, tira, tira. Um e duzentos. Não, você quer ver? Não, não, não pode deixar ali. O pessoal vai achar caro, né? Aí nós temos que mostrar. Um e duzentos? Não, não, não. Fica emocionado, não. Pode deixar ali, pode deixar. Não, cara. Não, não, não. Pessoal, você é louco, você quer matar meus inscritos do coração, né? Você é maluco, né? Agora os meia quatro do amor aqui, ó. Aqui, mano. Não é vinte e quantos cada um, cê falou? Não, pode. De repente. É. Qual que é o... Qual que é o... Gente, tem seis meia quatro colorido. São quantas cores? São seis, são seis. São seis mesmo. Então, são seis, então. Mas é feira do rolo aqui mesmo, né? Tá acontecendo aqui. Porra. Antigamente ficava... Antigamente ficava no chão. Agora os vendedores, mano, cê é maluco. Qual que é o mais barato dos seis? Jabuticaba. Jabuticaba. Esse aqui vale quanto, Celso? De vinte? Seiscent e cinquenta. Seiscent e cinquenta. Eita. Qual que é o mais caro? Não fala o preço, não. Não é muito caro, não. Cereja. É esse aqui, tá aqui. Quanto que é esse azul? Oito e sete. Esse aqui, laranja, novecentos. O verde. E esse aqui, oitocentos. E esse aqui? Esse é os de mil. Caralho, borracha, mano. Funcionando todos eles. Três anos e meio de garantia. Aí complicou, né? Três anos é muito tempo, né? É, porque o cara que compra esse aqui, o cara não vai jogar. Cê concorda comigo que o cara vai ter seis meia quatro? O cara que tem seis meia quatro, o cara tem seis problemas de verdade, né? Ele tem que usar aquele cinza. Então, ele usa o cinza feio, que ninguém gosta. E as vezes ele nem usa, ele joga no emulador mesmo. Exato. Então, tá aí, gente, ó. Os meia quatro do amor aqui, ó. Tá seis edição aqui. Dá pra levar aqui por, como é que você falou? Mil quinhentos, leva seis? É, mais umas duas coxinhas. As duas coxinhas ali, ó. Tá certo. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível um, dois e três e os apoiadores com o Pix dessa semana. É, bom, essa semana ninguém ajudou ainda, mas ajuda nós aí, pai. Cê é maluco. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Um muito obrigado e que Deus dê saúde.